Eu sou o trouxa que te ama, um dependente de você Quando eu passo na rua falam, olha o viciado O trouxa que te ama, um dependente de você Caso encerrado, eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama É uma tese que eu amo e te egui a vida